A valsa é um género musical de compasso ternário, ou então binário, composto, embora muitas vezes, para facilitar a leitura, seja escrito em compasso ternário. As valsas foram muito tocadas nos salões vianenses e muito dançadas pela elite da época. A valsa surgiu na Áustria e na Alemanha. Durante meados do século XIX, a Alemanha, de muito popular na França, já antecipava em alguns aspectos da valsa, Carla Maria von Weber, com as suas doze alemandas e, mais especificamente, com o convite à dança, também conhecida por convite à valsa de 1747, pode ser considerado o pai do género. A CIDADE NO BRASIL Os compositores mais famosos dos filhos são os membros da família Strauss, Josef e Johan Strauss. A CIDADE NO BRASIL O estilo foi depois interpretado por compositores como CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E depois no salão nossos corpos colados assim Sentirão a paixão deste amor que jamais terá fim Sentirão a paixão deste amor que jamais terá fim Quero ouvir sons divinos e sentir os meus lábios nos meus Quero ouvir violinos como os anjos trocando no céu Quero ouvir sons divinos e sentir os meus lábios nos meus Quero ouvir violinos como os anjos trocando no céu Joan Strauss 2 compôs mais de 200 valsas Tornou-se logo uma dança independente com o contacto mais próximo entre os parceiros Quero ouvir sons divinos e sentir os meus lábios nos meus Quero ouvir violinos como os anjos trocando no céu O Twist é uma dança inspirada no rock and roll De 1959 até aos inícios de 1960 tornou-se uma mania mundial Vem comigo se queres ver o Twist Mexe os pés como quem repisa Mexe as ancas, mexe bem com o Twist Até se ver a fralda da camisa Aprenda aqui tal como deve ser o Twist Depois verás o figurão que fará Boca aberta, grita bem o Twist Desfrutando de imensa popularidade o Twist Ao mesmo tempo gerava controvérsias de críticos Vem comigo se queres ver o Twist Mexe os pés como quem repisa Mexe as ancas, mexe bem com o Twist Até se ver a fralda da camisa Aprenda aqui tal como deve ser o Twist Depois verás o figurão que fará Boca aberta, grita bem o Twist O Twist é dançado com os pés do casal Ficando a média distância Os braços são mantidos longe do corpo Com os cotovelos dobrados Os pés movem-se para a frente e para trás Com a velocidade variando de acordo Com o tempo da música Sei que ele, ele é bom rapaz Um pouco tivo até Vivia no sonho de encontrar o amor Pois o seu coração pedia mais, mais calor Ele cresceu e a beleza dela desde logo aprendeu Gostou um duplo e agora ele diz Que alcançou na vida o maior bem É feliz Só pensa nela a toda hora Sonha com ela, pela noite acorda Chora por ela, se ela não vai Só fala nela a cada momento Vivo com ela no pensamento Ele sem ela não é ninguém Ele sem ela não é ninguém Ele sem ela não é ninguém A inspiração original do termo twist Veio de uma dança afro-americana Chamada Ring and Twisting Que se tem notícia desde os anos de 1890 Durante todo o século XX A dança desenvolveu-se até alcançar uma audiência em massa Nos anos de 1960 O termo twist veio do século XIX Onde, segundo o historiador, chegou aos Estados Unidos Vindo do Congo trazida por escravos Já arranjei muito bem Tudo quanto convém Para a praia limpar O pente, o espelho, o batom e o creme Muito bom para me bronzear Tenho o meu rádio portátil e o biquíni encanado Também está no meu rádio portátil e como é bom te ver Não podia esquecer os meus óculos de sol Que eu levo para chorar Oh, 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 sem ninguém ver E para não dar Tudo a perceber Para ocultar Tudo o meu sofrer Pois eu sei que tenho de encontrar Talvez deitar o abeira-mar Com outro ao lado E eu vou passar A tarde a chorar Vou chorar Vou sofrer Vou chorar Peguei, trinquei, meti-te na festa Riz e das revolta a cabeça Vem cá, tenho cego Quero o teu amor de água fresca Peguei, trinquei, meti-te na festa Riz e das revolta a cabeça Vem cá, tenho cego Quero o teu amor de água fresca Foi a certeza que eras tu O meu doce deu o bem E nós sobremesa O amor de morango e caju Peguei, trinquei, meti-te na festa Riz e das revolta a cabeça Vem cá, tenho cego Quero o teu amor de água fresca Peguei, trinquei, meti-te na festa Riz e das revolta a cabeça Vem cá, tenho cego Quero o teu amor de água fresca Peguei, trinquei, meti-te na festa Riz e das revolta a cabeça Vem cá, tenho cego Quero o teu amor de água fresca Peguei, trinquei, meti-te na festa Beijo Beijo Tchau.